Mãe, eu queria dizer que eu estou muito agradecido por tudo que você fez na minha vida, que desde criança eu sempre fiz besteira, mas você sempre foi a única pessoa que teve paciência comigo e hoje eu estou aqui no segundo ano e se não fosse por você eu nunca teria chegado aqui. E que você continue me ajudando para o resto da vida, porque eu sei que você nunca vai me largar de mão e eu te amo. Feliz dia da vida.